Saudações, terráqueos! Mais um vídeo desse verda maravilhoso que eu tô tentando fazer vídeo todo dia durante o mês de agosto. Você pode clicar aqui no botãozinho de se inscrever e clicar no sininho, que todo dia tá tendo vídeo novo aqui nesse canal. Então você não pode perder. Chama os amigos, marca todo mundo, compartilha. Já deixa seu like aí, que é muito importante pro canal. E vambora! Bom, primeiro eu pedi desculpa que tá uma bagunça aqui, tem um armário vazio atrás. É porque estamos na reforma aqui do home office. Hoje eu vim dar uma dica de 5 séries que estão na Netflix. E essas 5 séries são bem legais, os protagonistas todas são mulheres. E são incríveis, são divertidas. A primeira dica que eu tenho pra você é Jessica Jones. Se você ainda não viu Jessica Jones, é um seriado Netflix da Marvel, baseado nos quadrinhos da Marvel da própria Jessica Jones. É uma mulher muito forte, sabe? Ela tá ali pra mostrar que mulher não é só doçura, não. Que as mulheres botam bicho pra pegar também. E além disso tudo, tem uma história que é bem legal, que conta sobre como é que ela se sente psicologicamente afetada por causa do relacionamento abusivo que ela tem com o vilão dessa série. Que ele mexe muito com ela, deixa ela bem bad. Então é uma história bem legal, reforçando lá que mulher é forte, que mulher luta, que mulher é dona de si. E é baseada numa história de quadrinhos. Eu acho sensacional, vale a pena. Se você quiser assistir Jessica Jones, assista essa série até o final, porque é maravilhosa. A segunda dica que eu tenho aqui pra vocês é Orphan Black. Orphan Black também tem na Netflix já. Tá saindo agora o episódio novo da nova temporada toda semana. E já acho até na parte da temporada, não sei. Mas eu sei que você começa a ver e você não consegue parar de ver. Porque a história gira em torno de várias irmãs que são meio que clones uma da outra. Cada uma tem uma personalidade, sabe? E é super legal. Tem tipo a mãe que tem lá, tem a família dela e tal. Tem a solteirona com o filho. Tem aquela que sabe, que é independente, que não tá querendo nunca ter filhos. Sabe, focada no trabalho, quer crescer. Tem a cientista que é lésbica e tal. Um seriado sensacional, onde todas essas mulheres são feitas apenas pela mesma atriz. E ela interpreta muito bem cada personalidade diferente que tem nessa série. As mulheres são super independentes e elas são fortes. Elas brigam pelos direitos delas. É uma série que eu acho que se você assistir, você vai curtir e vai assistir até o final. E vai ficar tipo, igual eu fico toda semana. Meu Deus do céu, cadê? Cadê que não saiu o episódio novo? Socorro! A terceira dica que eu tenho pra vocês de um seriado bem na hora, chama Girl Boss. Ele saiu tem pouco tempo atrás e todo mundo tava comentando bastante dele. Ele é um seriado muito importante, é um seriado bem legal, onde mostra uma mulher independente que cria seu próprio negócio, apesar de ninguém botar moral nela, falar que ela não vai ser nada, não vai ser ninguém. Ela vai e ela cria um puta negócio sozinha. O problema é que pegaram a personagem principal e deixaram ela super irritante. O que a história dela tem pra dizer, pra mostrar que não, a mulher tem que correr atrás e fazer, que você consegue, é bem da hora. Acho que vale, mesmo aquela personagem sendo muito chata, a história dela é bem legal e pode inspirar você a criar seu próprio negócio. E essa hora que eu resolvo sempre gravar vídeo, é a hora que o sol chega. Ui, vitamina D, tudo bem? A quarta série que eu vou indicar pra vocês é Glow. Também saiu faz pouco tempo agora. Glow é uma história onde mulheres com diferentes problemas na vida e com diferentes histórias, todas se juntam num cast pra fazer um programa de luta livre feminino. A ideia do seriado é bem legal, assim, se passa nos anos 80. Glow, se eu não me engano, foi um programa dos anos 80. É meio que vários tipos de mulheres, sabe? Mulher com problema em casa, relacionamentos abusivos, mulher que, tipo, sabe, se sente mal com aparência. Cada uma tem uma historinha e isso é bem legal, porque deixou a série bem humana, sabe? Apesar dela não ser uma série pelo nome e pela ideia do roteiro ser luta livre de mulheres, não é uma série muito animada. Mas é uma série legal de você assistir, porque você se envolve ali. São várias personagens vivendo a sua própria história ali, sobre os problemas que acontecem com milhões de mulheres pelo mundo aí afora. Então, é uma série bem legal, vale a pena você assistir. Bom, e a minha quinta e última indicação, Orange is the New Black. Claro, é uma série passando um presídio feminino e é maravilhoso. Novamente, volta lá aquela história onde pegam várias histórias de mulheres diferentes que passaram por coisas diferentes, ainda estão passando, todas vivendo presas ali, tendo que superar um monte de coisa e lutando pelos direitos delas, até mesmo dentro da prisão. Então, é uma série bem legal, Orange is the New Black, porque é uma galera já que conhece, está disponível também a todas as temporadas que já saíram completas na Netflix. Vale muito a pena, é muito legal. É o poder feminino, tá em tudo quanto é lugar, desiste, poder feminino. Essas são as minhas séries favoritas, onde tem, assim, as mulheres como protagonistas, onde elas mostram que são fortes. E é bem legal que todas essas séries, alguma mulher vai te representar ali em algum momento, você vai se sentir próxima de alguma personagem e elas têm histórias todas bem humanas e são maravilhosas. Eu acho que vale muito a pena. Todas essas séries estão no Netflix, então tira-se um final de semana, vê uma temporada de Orphan Black, Glow, você vê rapidinho, você vê coisa de uma madrugada inteira, você vê Glow. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já assistiu alguma dessas séries e gostou, comenta aqui. E me indiquem séries onde tem mulheres bem fortes e fantásticas. É isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou deixar aqui do lado as minhas redes sociais para vocês me adicionarem e me seguirem. Amanhã tem vídeo novo nesse canal, então não esquece de se inscrever. E, bom, deixa seu like e nos vemos amanhã. Beijos, terracos! E, bom, deixa seu like e nos vemos aqui.